Eita, mano! Iê, iê, iê Alô, Farias! O som tá bom demais, Farias Uh! Essa galera conhece, rá! Amar como eu te amo é complicado Que nem como eu te quero é um pecado Olha como eu te amo é proibido Querer não te ter é um catigo E eu não sei o que fazer pra você me notar Te dou o céu da minha vida pra você velhar Eu posso ser seu ágio com o que você quiser Até trazer a lua a Deus vai Só quero te dar um beijo Acorda do seu lado, é maia Canta pra acalmar os beijos Se tem amor não falta nada Só quero te dar Acorda do seu lado, é maia Canta pra acalmar os beijos Se tem amor não falta nada Nosso sol se é vivo É maia Canta pra acalmar os beijos E nem como eu te quero é um pecado Olha como eu te olho, é proibido Querei não te ter, é um catigo E eu não sei o que fazer pra você me matar Te dou o céu da minha vida, pra você brilhar Eu posso ser um anjo, o que você quiser Até trazer a lua a teus pés Só quero te dar um beijo Acordando-se lá da manhã Tentar pra acalmar os beijos Se tem amor não vai danar Só quero te dar um beijo Acordando-se lá da manhã Tentar pra acalmar os beijos Se tem amor não falta nada Se tem amor Se tem carinho Não falta nada Nossa senhora é o vivo Eu só quero te dar um beijo Ai que menino Se tem amor não vai danar Só quero te dar um beijo Acordando-se lá da manhã Tentar pra acalmar os beijos Se tem amor não vai danar Nos teclados, amigo E na guitarra, meu amigo Ai que delícia Tentar pra acalmar os beijos 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 Tentar pra acalmar os beijos